Salve rapaziada, bem-vindos de volta a mais um vídeo, recapitulando no último episódio da nossa série com plantas carnívoras. Nós adquirimos várias plantinhas novas que estão ali e no final do vídeo eu sugeri fazer um teste comparando o poder de corrosão do ácido sulfúrico com o ácido das plantas carnívoras. Eis que eu vi um comentário que me veio uma ideia, melhor ainda, um inscrito me recomendou testar o poder de corrosão do ácido do estômago humano. E aí me veio a ideia, pô, acho que daria um vídeo bacana comparar o ácido do estômago humano versus o ácido das plantas carnívoras. Bom, então como é que vai funcionar o negócio? Aqui nós temos um litrão de ácido clorídrico, que é o principal ácido do nosso suco gástrico, tá? Eu pesquisei, ele não é composto só pelo ácido clorídrico. Além do ácido clorídrico, nós também temos várias enzimas digestivas, como a pepsina, responsável pela quebra das proteínas. Mas o ácido clorídrico é bem corrosivo e é o principal componente do nosso suco gástrico. Esse aqui está exatamente na mesma proporção do encontrado no nosso estômago. E tenho aqui nossa família das carnívoras, nossas duas nepenthes, plantas de jarro. Aqui o nosso Victreebel, que estão firmes e fortes. E as nossas Dioneas, a B52, que ainda não abriu aquela aranha, ela ainda está fechada. Estou aqui com uma seringuinha. Eu vou retirar todo o líquido encontrado dentro de todos os jarros, esses três jarros, esses três jarros. Com a nossa seringa, eu também vou pegar as nossas bocas, que estão digerindo insetos. Vamos ver se esse aqui está. Está, ó. Você aperta como saem ali as bolinhas, está vendo? Eu vou pegar todas as bocas aqui da nossa Dionea, que eu acho que tem a enzima ainda mais poderosa. Vou extrair com a nossa seringa, sem, claro, furar ela, né? Vou encaixar, abrir ela um pouquinho, encaixar aqui por dentro. Vou juntar aqui num potinho, vamos ver quanto a gente vai conseguir. Não sei se vai ser suficiente para encher dois potinhos aqui, mas pelo menos um. E aí o que nós vamos fazer, eu vou colocar materiais para serem digeridos. No ácido clorídrico e no ácido das plantas por 24 horas. E aí a gente vai vir aqui comparar qual tem o maior poder corrosivo que aconteceu com as coisas. Então vamos começar aqui primeiro com as enzimas da Victribel, como vocês apelidaram. Eu vi que essa planta aqui, ela não tem uma enzima própria tão ácida igual a Dionea. O que acontece é que ficam várias bactérias aqui, pelo menos, né? Eu vi isso num comentário, eu não fui pesquisar a fundo para ser bem sincero. Mas um cara comentou que isso aqui fica tipo uma sopa de bactérias. E as bactérias que acabam corroendo e decompondo as coisas que caem aqui. E não um ácido como a Dionea. Pô, tive uma ideia um tanto quanto mais inteligente, né? Só virar o jarrinho. Então na verdade isso aqui é água da chuva com bactérias. Possivelmente deve ser um pouco ácido também. Vou providenciar para o nosso próximo vídeo, um daqueles negócios de medir o pH. E aí a gente vai conseguir ver com maior precisão. Só deu uma escurecida aqui, vai chover já já. Para terminar essa parte a gente vai fazer o final do teste ali indoor. Agora as Dioneas, se eu conseguir pegar um pouquinho eu já tô feliz. Nossa, tá com bastante, hein? Bom, vou repetir esse processo em todas as bocas. Vamos ver quanto eu consigo. E vou voltar na hora de despejar aqui. Depois de uma extensa jornada, isso foi o que eu consegui extrair. Deve ter tipo 1ml de enzima digestiva da nossa Dionea. Meu, é muito grosso o negócio. Olha só isso, ó. Um líquido muito mais denso, ó. Eu aperto a seringa, ó. Tem que apertar muito forte. Olha como ele cai de gotinha, tá vendo? Não é tão aquoso igual o outro. Foi isso que nós conseguimos. Tentar colocar uma quantidade bem parecida. Tem um pouco mais de ácido clorídrico, mas não tem problema. É isso. A princípio eu havia pensado em encher dois potinhos de cada um. E eu ia colocar um com um material metálico. Uma lâmina de gilete. Eu fiquei sabendo que tem um resultado muito interessante no ácido clorídrico. E alguma coisa orgânica. Eu tinha separado aqui uma maçã. Eu ia cortar um pedacinho de calabresa. Uma coisa que se decompõe mais fácil. E uma coisa mais gordurosa. Bem mais difícil de decompor. Temos aqui os nossos dois pedaços de calabresa. Os nossos dois pedaços de maçã. Uma lâmina de gilete. Vou colocar uma na planta. Uma na simulação mais fiel ao nosso estômago humano. Uma calabresa para as plantinhas. Um pedaço de maçã. Um pedaço de maçã eu cortei a maiorzinha. Porque eu acho que vai ser interessante ele ficar um pouco submerso. E uma parte para fora. A gente vai conseguir comparar bem. A calabresa já caiu por inteira. E agora no clorídrico. Um pedaço de calabresa. Um pedaço de maçã. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele sem cair. É, ficou uma pontinha ali para fora. Nossa, eu já estou ouvindo umas pipocadas da maçã aqui no clorídrico. Nossa, está saindo bolha ali da... É o gilete na verdade que está. Olha isso. Olha só. Instantâneo. O que acontece se você comer uma lâmina de gilete? Está aí, ó. Seu estômago vai mandar bala. Minha planta carnívora já está mostrando que com nós humanos ela não é parha para o topo da cadeia alimentar. Vamos ver, né? Tem um ditado popular que diz que os últimos serão os primeiros. Vamos ver depois de 24 horas quem vai sair campeão. Essa aqui já deu para ver que o barato vai ficar louco. Nossa, eu acho que eu não vou tampar 100%. Tenho medo. Esse aqui como estava saindo muito gás, de dar muita pressão e fazer estourar o vidro. Vai saber, né? Se ficar expandindo muito gás ali dentro, é igual uma bomba de gelo seco. Nada mais é do que a expansão dos gás até uma hora que rompe ali, né? E é isso. Voltamos daqui a 24 horas para ver o que aconteceu. Bom, rapaziada, então aqui estamos no dia seguinte. 24 horas se passaram. E já olha que interessante a diferença de cores que ficou. A lâmina aqui nas nossas plantas ficou azul. A maçã e a calabresa ficaram tanto quanto em color comparado aos outros. No ácido clorídrico ficou verde, musgo. Olha isso. As outras coisas ficaram pretas, a maçã e a calabresa. Muito interessante, ó. Cada um ficou de uma cor azul, levemente avermelhado, verde e preto. Nossa, muito louco. Curioso, agora vamos abrir isso aí. Vamos começar com a nossa lâmina de gilete para enzima de plantas carnívoras. Vou deixar aqui, na real. Nossa! Não tem nada. Sumiu. Não estou acreditando nisso. Na boa. Olha isso. A lâmina sumiu. Não tem mais lâmina aqui. Nossa, estava fora da câmera. Eu fui tentar pegar. Simplesmente. Não tem. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Derreteu 100%. Não é possível isso. Vamos ver aqui a maçã e a calabresa. Engraçado, né? O que era para ter menos resultado do que era a lâmina, sumiu. O orgânico, que tecnicamente eu achei que ia ter um efeito maior, me parece interaço. Vamos colocar a maçã aqui. Olha só. Descoloriu um pouco a princípio. Mas... Nossa, também está se desfazendo. A calabresa está bem mole. Sticky-ick. Vamos ver a maçã. É, ó. Ela não está crocante. Ela está mole. Mas assim, existiram mais do que a nossa lâmina de gilete. Nossa, não estou acreditando que a lâmina sumiu ali. Ó, a casca deu uma boa descolorida aqui. Mas ó, a casca ainda está até que durinha. Um pouco amolecido, mas assim, de forma geral, a calabresa e a maçã resistiram bem. Essa foi a nossa metade aqui da planta. Agora, vamos para o nosso ácido clorídrico. Olha isso, está uma camadinha de... Parece musgo mesmo. Nossa, acho que derreteu também. Nossa, derreteu também. Caramba. Não estou acreditando. Não sobrou nada também. Holy fucking shit. Olha isso. Cada um com a sua cor de suco de lâmina. Mas também não tem lâmina aqui. Sumiu. Nossa, surpreendente. Confesso que eu não esperava. Eu vi na internet, quando eu pesquisei, que se você colocasse a lâmina, ela ficava quebradiça. Diferente de uma normal. Porque se a gente pegar uma aqui, ó. Você vê que se eu dobrar ela, ela é bem fininha essa lâmina. Tipo, ela não quebra, está vendo? Aí eu li que ela ficava quebradiça. Mas eu acho que deve ser uma lâmina bem mais grossa. Que essa é aquela ultra fininha. Muito, muito, muito fininha. E, meu, sumiu. A gente viu que deu aquele resultado ali meio que instantâneo, né? Que começou a borbulhar. Derreteu completamente. Por mais que seja um metal fino, eu fiquei muito surpreso. Cada um com a sua cor, a sua peculiaridade. Mas tanto nós, quanto as plantas, devoramos a lâmina de gilete. Agora vamos ver. Uma massazinha, uma calabresa. Pelo visto aqui, a gente teve um resultado melhor que as plantas na digestão. Olha só isso. Nossa maçã. Nossa, está muito mais mole. Está parecendo um purê de maçã. Muito escura. Será que é por isso que nossas fezes ficam marrons? Olha lá. A maçãzona ficou marrom. Olha a casca dela, completamente escura. Muito mais mole do que a outra. Vamos agora para a calabresa. A calabresa já é uma coisa mais... Nossa, sumiu. Caramba, que esquisito. Será que é tão difícil digerir uma maçã? Calabresa foi para o brejo. Alguém me explica o que aconteceu aqui. Por que raios que uma maçã não foi digerida e uma calabresa sim. Eu achei que as lâminas iam ser as coisas mais difíceis de serem digeridas. A maçã eu achei que ia ser o mais fácil. Foi o único que não foi digerido pelos dois. As plantas tiveram mais dificuldade. Nós humanos já tivemos um resultado melhor aqui. Isso ainda sem as nossas enzimas, hein? Isso aqui é só o ácido clorídrico. Como eu falei no começo do vídeo, nós também temos outras enzimas responsáveis pela quebra. As proteínas, os carboidratos, enfim, todas essas coisas. Calabresa, que era para ser o intermediário, né? Uma coisa gordurosa. É que nossas plantas tiveram um desempenho legal. Ela ficou bem molenga, parecendo um purê também. E nós humanos devoramos a calabresa que não sobrou nada. Mano, que p*** é essa, velho. Vamos despejar isso ali. Eu vou despejar aqui na tampa, ó. Que a gente consegue ver melhor. Olha. Umas raspinhas ali, ó. Uns micro pedaços. E agora o rigurgito do Shrek aqui. Se você comer algum dia, comer uma lâmina de gilete, suas fezes vão sair dessa cor. Bom, é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo completamente diferente. Confesso que eu fiquei muito surpreso com o resultado. Eu achei que nós chegaríamos a um campeão. Qual que é mais potente entre o humano e as plantas. E aí eu ia colocar o vencedor contra o ácido sulfúrico. Só que eu achei que a gente teve um resultado muito bacana nos dois lados. Então, se vocês quiserem, é um terceiro vídeo agora com humanos, plantas e ácido sulfúrico. E claro, com materiais completamente diferentes. Sem repetir as mesmas coisas. Deixa aqui nos comentários se vocês apoiam. Se der, se vocês curtiram esse vídeo. Eu achei muito legal e muito interessante. Então é isso. Vejo vocês em breve. Tamo junto. Até a próxima live. Eu fui!